Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Hoje a gente inaugura uma nova coluna aqui no canal, ela vai se chamar Meu Filme de Cabeceira. Esse título eu peguei emprestado do Paulo Camargo, que é o primeiro convidado dessa coluna. Ele tem uma coluna com esse título no site A Escotilha e o filme de cabeceira dele, ou pelo menos um dos filmes de cabeceira dele, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho, é A Invenção de Hugo Cabret. Obrigado pela presença, Paulo. Obrigado, Marnen, mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, A Invenção de Hugo Cabret. É um filme que, na época, foi ofuscado pelaquela sensação causada com o artista. O artista apareceu, eram dois filmes que até tinham, eu não diria temática, mas lidavam com questões muito parecidas, assim, os primórdios do cinema. Só que o artista caiu no gosto de todo mundo, com aquela coisa de fazer um filme como se fosse a década de 1920, terminou ganhando o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator e tudo mais. E o Hugo Cabret terminou esquecido. Mas, hoje, o esquecido é o artista, né? É um filme que pouca gente lembra e, ao contrário, do Hugo Cabret. Então, qual é a sua relação com esse filme? Bom, eu acho que, só pegando um pouco carona no que você falou sobre o artista, eu acho que é interessante a gente pensar que o artista foi lançado no Festival de Cannes daquele ano e é um filme francês, rodado em Hollywood, que resgata um pouco essa história do cinema mudo, discute a... A chegada do som, né? A chegada do som e é um pouco uma homenagem que o cinema francês faz ao cinema norte-americano. E ele tinha por trás uma certa pessoa chamada Harvey Weinstein, né? Que é o distribuidor do filme, um dos produtores do filme que o lançou no mercado americano e ele sabia como ninguém, como bombar um filme nos Estados Unidos. Eu acho que, logicamente, por razões que todos nós sabemos, o mesmo não aconteceria hoje. E eu acho que a invenção de Hugo Cabret pegou o mundo do cinema de surpresa, porque é um filme aparentemente bastante atípico dentro da filmografia... Do Scorsese. Do Scorsese, que é um diretor muito identificado com filmes adultos, muito relacionados à questão do crime organizado, da máfia, da violência. Embora ele tenha filmes outros, diversos, como O Última Tentação de Cristo, Alice não mora mais aqui, musical como New York e tal. E eu acho que a invenção de Hugo Cabret tem muito a ver com o menino que o Scorsese foi, que frequentava sessões de cinema no Brooklyn, onde ele cresceu, e a paixão desde criança pelo cinema. E ele descobriu esse livro do Brian Selznick, que, por sinal, se chama A Invenção de Hugo Cabret, em inglês. E o filme... No original é só Hugo, né? É só Hugo, que é o nome principal. E é um filme encantador, porque ele é um filme de fantasia, mas que, de certa forma, dialoga com a história do cinema. Uma coisa que você destacou no teu texto, na escotilha sobre Hugo Cabret, e que coincide também com a visão que eu tenho do filme, é que o Scorsese utilizou o que tinha de mais moderno em tecnologia, ele faz um uso extremamente inteligente, criativo e eficiente do 3D, para fazer uma grande homenagem aos primórdios do cinema. Ele chega até a reproduzir, em 3D, a chegada do trem na estação, que é um dos primeiros filmes da história do cinema, que os Lumière fizeram. E é também uma grande declaração de amor do Scorsese ao cinema. Ao primeiro cinema. Ao primeiro cinema. Ao primeiro cinema, né? E eu acho que ele faz um dos usos mais inteligentes da tecnologia do 3D nessa nova encarnação, assim, desde o retorno do 3D. Eu acho que é o lado do Pina, que é o documentário do Wim Wenders, sobre a Pina Bausch. E o próprio Avatar, que eu acho que é um marco dentro do cinema em 3D, é um dos usos mais criativos e justificáveis do 3D. Porque, realmente, ele é usado como linguagem, não apenas para encher os olhos e... Para jogar coisas na tua cara. Para jogar coisas na sua cara. E é um filme que homenageia esse primeiro cinema francês, né? Dos irmãos Lumière e do próprio Mellier, que é um dos pioneiros na utilização do cinema, não para fins documentais, mas para contar histórias. E para dizer que o cinema não é simplesmente para representar o real, mas para visitar outros mundos, né? Para reinventar esse real. E o filme tem um clima de fábula também, né? De fábula. Muito forte. Aquela sequência que o jovem Hugo vai ao cinema pela primeira vez com a Isabelle, que é a sobrinha do senhor, dono da loja lá, é encantadora. Aquele momento assim que ele, visivelmente, fica maravilhado com o que ele vê. E é uma descoberta. E essa sequência me tocou profundamente, porque, do ponto de vista daí muito pessoal, e daí por isso até que eu acho que é um dos... Eu o considero um dos meus filmes de cabeceira, porque na infância, ou pré-adolescência, melhor dizendo, mais ou menos na mesma idade, um pouquinho mais velho que o Hugo... O Hugo tem o quê? Uns 10, 12 anos, mais ou menos? Eu tinha uns 11 anos e morava no Rio de Janeiro. Eu tive uma amiga de colégio chamada Isabela, que foi a minha melhor amiga de infância, e que era uma cinéfila, mais tarde iria estudar jornalismo também, e é minha amiga até hoje, acho que é a amiga que eu tenho há mais tempo. É a tua irmã, né? É como se fosse uma irmã de vida, uma amiga de toda a vida. E nós juntos escrevemos um livro e víamos filmes, ela via filmes e me dizia o que ela tinha visto, eu ia ver filmes e indicava outros filmes, ela lia livros e me indicava, eu lia livros e indicava a ela. Então, essa similitude com a situação retratada pelo filme, até o próprio nome da personagem, vida pela Chloe Grace Moretz, ali é muito semelhante. E essa ideia do cinema enquanto refúgio para o personagem do Hugo. ele é um menino órfão, o pai morre, o deixa com aquele robô, um automato, um tio que o explora de várias maneiras. Um guarda que o persegue. E o guarda, que é o Sacha Boe, ali. E existe alguma coisa que o conduz a essa figura, que está ali no ambiente da estação de trem, e que é, no caso, aí o elemento do fantástico, do fantasioso, que é a figura do Millier, que aquela altura, em 1931, já tinha caído no ostracismo. Era um grande criador, mas que, com o advento do cinema falado, os filmes dele tinham desaparecido, muitos deles tinham queimado. Ele tinha simplesmente deixado de ser importante. E eu acho que a revelação de que aquele homem lá, que é vivido pelo Ben Kingsley, magnificamente, por sinal, é um dos momentos mais sublimes do filme. E um dos momentos em que o uso do 3D, que é quando eles abrem aquela caixa, aquelas imagens todas. E eu acho que é um filme de um Scorsese em estado de graça, com um encantamento, com uma delicadeza, com uma capacidade de perceber as possibilidades do cinema para tocar as pessoas. E, não à toa, foi um dos filmes que teve mais repercussão de crítica na história recente dele. Ganhou muitos prêmios, foi indicado a muitos Oscars, ele ganhou cinco. Ele ganhou cinco, todos os técnicos. Todos os técnicos. Mais importantes. Ganhou fotografia, ganhou som, ganhou, acho que montagem também, não tenho certeza. Ou edição de som. E eu acho que, no mundo perfeito, talvez hoje, possivelmente ele seria premiado. E ele lega a história do cinema uma pequena obra-prima. Não é um filme com a potência de um taxi driver, de bons companheiros dentro da filmografia dele, mas é uma joia. Sim. E, de qualquer maneira, a história já se encarregou de fazer essas correções. Hoje, pouca gente lembra do artista, mas quem viu o Cabré, ou quem tem o prazer de assisti-lo, de vê-lo, se encanta com o filme. E é um filme que penso eu que seja atemporal, porque é um filme que crianças curtem, ele já foi exibido pela Sessão da Tarde, adultos gostam, é um filme que você pode utilizar como um recurso pedagógico para discutir a própria história do cinema. E ele também é bastante significativo desse momento em que se buscava, no início desta década, novas possibilidades para a linguagem cinematográfica. Novas formas narrativas, brincar com esse brinquedo novo, que era o 3D. O 3D, que era um novo velho brinquedo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E até o próximo Cinema Arden. E até o próximo vídeo.